Então, o arcadismo faz completamente o conflito com o barroco. Ele combate, ele está ali para combater o conflito de exageros do barroco. Então, essa coisa de querer ter tudo, de querer comandar tudo, o arcadismo pensa completamente ao contrário. Ele tem uma visão simples, uma visão bem clara, que o homem não precisa de tudo isso para ser feliz. E ele representava muito a valorização do ser humano. Então, ele pensava muito no homem, sabe? E não no governo em si, ele pensava muito no homem. Ele valorizava muito o homem. E isso tudo foi desenvolvido através do iluminismo, que era voltado para a razão. E aí tem a linguagem, como eu falei, a linguagem simples. A linguagem simples é bucolismo e pastoralismo. E aí a gente, como eles se baseavam, como eles nasceram através de uma região da Grécia, eles se baseavam muito na linguagem grega também. Então, eles traziam muita característica da Grécia, sabe? Como se fosse assim, eles traziam muito estilo de vida grega para eles, né? Então, eles utilizavam muitas nomenclaturas, né? O Carpe Diem, que é Aproveite a Vida. E eles botavam isso muito em suas obras, tá? Seu estilo de vida. Então, Carpe Diem, Aproveite a Vida. Anotem aí. Carpe Diem, Aproveite a Vida. Eles traziam também o Fugereurben, que é a fuga da cidade. Como eles queriam fugir total desse conflito de valores, né? Que a cidade tem, tinha e tem ainda, né? Eles queriam fugir da cidade. Eles queriam mostrar que o homem não precisava de tudo isso. Então, eles se adequaram aqui ao Fugereurben. Então, o Fugir da Cidade. Em que a cidade é mostrada como um lugar de sofrimento e de corrupção do ser humano. Então, eles botavam assim, cara, vai para o campo. E o campo, você vai ser feliz. Você vai ser realmente como você quer ser. Você vai poder se mostrar, porque não tem nada disso. O campo é simples. O campo é lindo. O campo, ele vai abraçar você. Ele não tem toda essa corrupção que a cidade tem. Então, a visão deles era essa. E aqui... E aqui, ele fala também sobre Aurea Mediócritas. Aqui. Retirada de Horácio. Usada para afirmar que as situações de equilíbrio são as mais desejadas. Então, aqui... Aqui era voltado para o equilíbrio. Então, assim, a pessoa não precisava de muito, mas também não precisava de nada. Tinha aquele equilíbrio. Então, eles utilizavam essa nomenclatura, tá? Então, assim, características. Bucolismo, pastoralismo, carpe diem, fugir e urbem, aura mediócritas, racionalismo, objetividade. Então, todas essas características são marcantes no arcadismo. Na lírica, a diferença da lírica e da épica, tá? Como todas as escolas literárias, como todas as obras, a gente tem essa diferença. Lírica e épica. Na lírica, era relatado o bucolismo e o pastoralismo. Então, esse romance simples, continua aquela idealização da mulher, como sempre na lírica. Aquela romantização, tá? Porém, era uma coisa simples, era uma coisa bem calma, aquele relacionamento bem saudável, uma coisa bem linda, bem amorzinha. É assim, tá? Então, lírica era voltada... Anotem isso, gente. Lírica era voltada para o bucolismo e o pastoralismo. Show? Já a épica, que é aquela coisa de herói, de vencer, de tal, pá, a épica eram os grandes feitos e históricos. Então, tudo relacionado à história em si, a conquistas, a revoluções, tudo relacionado a aspectos, tanto político quanto sociais, que estavam acontecendo, eram colocados na épica, tá? Então, épica eram os grandes feitos e históricos, beleza? Então, basicamente é isso. Arcadismo é isso. Se opõe ao barroco, tem uma linguagem clara e objetiva, tem uma vida baseada na razão e comprovava tudo através da ciência, tinha muito pé no chão, buscava uma qualidade de vida através do campo, porque ele entendia que na cidade tinha muita corrupção, tinha muita coisa ruim, então eles queriam ir para o campo, porque eles acreditavam na simplicidade e nas coisas boas que o campo poderia oferecer, tá? Fugere, urbem, carpe din, aurea mediocritas, eram os seus lemas. Bucolismo, pastoralismo, então tudo voltado para a natureza, era o que eles acreditavam, tá? Na lírica, lírica era voltado para o bucolismo e o pastoralismo, né? Pessoa simples num lugar simples. Já a épica e lírica também sempre relacionado ao amor, tá? Essa idealização também. E na épica são os grandes feitos e históricos, beleza? Então é isso, gente. Arcadismo é isso, é bem tranquilo, bem simples, tá? Ele, como todas as escolas literárias, uma se opõe à outra. Claro que tem uma ou outra que puxa um pouquinho de algo, sabe? Mas é sempre assim, eles sempre vão se opor ou concordar em alguma coisa, tá? Porque eles estão sempre mudando, né? E os artistas estão acompanhando. Então sempre vai ter um pezinho lá ou cá, beleza? Então o arcadismo é isso. Bem tranquilo, faça os exercícios. Tem os exercícios do livro também que eu coloquei aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Está tudo escrito, tudo direitinho para vocês fazerem. Começa aqui, 64, página 64. E aí vai. Beleza? Faça os exercícios do livro, tem a lista de exercícios, tem o formulário, tem a avaliação conceitual. Então, para vocês treinarem bastante, porque é muito importante a gente ter esse entendimento das escolas literárias na ponta da língua. A gente saber a diferença de cada uma delas, em cada uma delas. Beleza? Então até a próxima. Beijo, beijo. Até mais. Beijo. Beijo. Obrigado.